Clube de Benefícios Só tem vantagens para os associados Lojas físicas e online com descontos e cashback, dinheiro de volta Em grandes marcas como Casas Bahia, Ponto Frio, Centauro, Marisa, McDonald's, Burger King, Rabibs e muitas outras marcas que você conhece Descontos em farmácias, hospitais, teatros, cinema, pousadas, hotéis, colônia de férias locação de veículos, telemedicina, educação e consumo inteligente São mais de 50 benefícios para nossos associados Confira alguns Observação As imagens dos benefícios a seguir são reais, mas podem sofrer alterações sem prévio aviso Se você já é nosso associado, então aproxime o leitor de QR Code do seu celular na imagem a seguir, para acessar a sua plataforma de benefícios Mas se ainda não se associou, então entre em contato conosco Telefone E-mail E-mail E-mail